Pois é, aqui está a maravilhosa pitanga, para que os pássaros possam voltar, aqui está a cova já um pouco profunda, aqui eu estou mostrando que tem esterco, vou fundar mais, misturar mais, abundantemente o esterco do cavalo. Então, nós estamos aproximadamente a uns 50 metros daquela árvore, que formou a 10 metros o abacate e mais uns 15 metros para a pitanga, para que os pássaros possam voltar e saborear você, pitanga, não somente a rainha, mas também os pássaros e qualquer ser humano. Ok, até. Pois é, nós vamos agora plantar a maravilhosa pitanga, a maravilhosa pitanga. A gente vai fazer um corte aqui, para ela deslanchar, né? O abacateiro já é mais resistente, ela é mais delicada. Vou cortar o fundo dela também, aqui, e deixar para proteger o... Vamos cortar o fundo. E deixar para proteger essa casca do lado. E torcer para que nenhum ser humano, que se vai fundo de um ser humano, né? Torcer para que um ser humano passar aqui, regue-a e não destrua. Que o cavalo, a vaca, eles sabem, eles sabem, eles sentem, eles têm premonição. Aê, maravilhosa! Mais terra com cocô do cavalo. Pai, ele põe a mão no cocô, pai! É, Pedrinho, a gente põe a mão no cocô do animal, do cavalo, do boi. É mais perfumado que a do ser humano. Ah, mas por que o João Milo está falando tanto de ser humano, pai? É porque mexeram... Capitanga. Mexeram... Mexe com tudo. Eu plantei uma cajamanga-anã na porta do nosso comércio. Está sendo feito lá um trabalho maravilhoso pela administração. Isso, sem dúvida nenhuma. Mas eu plantei uma cajamanga-anã. E foi lá um funcionário. Por motivos políticos. Ou que não gosta. Porque quem tem conteúdo, os caras não gostam mesmo. E tirou. Aí eu fiquei um pouco enfurecido, meio bravo. Então, não tem problema. É claro que eu não vou plantar um abacateiro numa rua, assim, dentro de uma casa. No meu quintal, terapêutico, por exemplo. Eu não vou plantar um abacateiro, sabe? Numa praça. Claro que não. Por isso que eu plantei o abacateiro aqui, longe. Bem longe. Ai, que maravilha que ela está. É isso aí, Pedrinho. Por isso que eu estou falando. Pedrinho, ó. Você vai crescer. Você vai descobrir o ser humano. Onde o homem coloca a mão, fica o vestígio do rabo. Lasnag. Aquele abraço que eu vejo. Está a maravilhosa pitanga. Que você possa crescer, tanga. Que você possa florescer. Dar frutos. E que os pássaros possam voltar. E saborear suas lindas energias. Seus sabores. Você já nem sentiu onde você estava. Você apenas foi transportada e implantada com amor aqui. Aquele abraço. Tchau.